Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Mais ou menos, que eu quero pegar um gancho disso daí pra falar uma outra coisa. Você falou que me levou a fazer o vídeo? Ou como foi o vídeo propriamente dito? As duas coisas. Onde você estava? Qual foi o momento que você pegou e falou, cara, vou fazer esse vídeo? Foi intencional a ideia de isso viralizar ou não? E aí, o que aconteceu depois? Porque eu quero só... Deixa eu ler já, então, agora. Em 2018, em abril, eu te mandei uma mensagem. Olha só. Abriu 2018, eu te mandei uma mensagem. E eu te respondi, graças a Deus. O mês que eu entrei no Primo. O Rick não me respondeu. Isso um mês depois do vídeo. Que data que é? Até a data? Eu mandei aqui, 3 de abril de 2018. Isso era 5 dias depois do vídeo. 5 dias depois do vídeo. Porque eu vi o vídeo e falei, cara, esse cara tem um negócio diferente. Ele tem um negócio diferente. É incrível o que ele falou. O Brasil precisa disso. Eu lembro disso. Você não falou? Olha esse cara. Eu lembro disso. Ninguém te conheceu. Eu nem sabia o seu nome direito. Acho que eu nem sabia o seu nome. Eu olhei e falei, cara, olha esse cara. Isso daqui é muito bom o que ele falou. E aí eu mandei uma mensagem. Eu falei, parceiro. Olha eu tentando me entrosar com ele. Porque ele falou parceiro. Eu falei, parceiro, tem um canal no YouTube com quase 700 mil inscritos. Caramba, 700 mil. Olha só, 700 mil. Eu compro. Crescendo. E precisamos gravar porque você é o cara. Vamos. Aí ele não respondeu. Aí depois eu mandei outra mensagem. Ei. Aí ele não respondeu. Aí eu mandei outra mensagem. Fala, Rick. Isso daqui, nove dias depois. Aí eu mandei mensagem. Dois meses depois. Fala, Rick. Bro, me manda seu WhatsApp. Olha só. E eu fui, eu fui, eu fui. Aí passou um tempo. Aí ele falou, caraca, sério que eu não sabia disso? Meu Deus e tal. Aí foi, entendeu? Olha que loucura que foi. Então, Rick, lá você se abriu para o mundo, né, cara? E me conta mais sobre a intencionalidade de ter feito o vídeo e o que você fez. E por que você acha que isso daqui espalhou para tanta gente? E o que você aprendeu com isso? Cara, primeiro eu não tinha intenção de gravar vídeo. Não tinha intenção nem de gravar vídeo. Eu não tinha tempo. Eu não era um cara de rede social que estava gravando vídeo para que se algum deles viralizasse, a partir dali eu não era esse cara. Você não tinha essa mentalidade, né? Não, eu era um cara que vendia água na praia. Eu nem pensava nesse termo empreendedorismo. Eu não era dessa leva. Eu era da leva do trabalhar por conta. Eu estou fazendo o que dá, enquanto dá, até que tenha algo melhor do que isso para ser feito. Isso sempre foi o Rick. Faz o que tem no cenário que você tem até que você possa fazer outras coisas. Esse sempre foi o Rick. Estava lá vendendo minha água, tranquilão. Felizão, felizão, porque eu estava conseguindo dentro do que eu me propunha, dentro do que eu buscava naquele momento, eu estava conseguindo o êxito. Eu conseguia pagar meu aluguel, eu conseguia me alimentar, eu conseguia investir, eu conseguia comprar livro. Eu leio muito desde sempre. Sempre li muito, desde 97. E aí, eu encontro um grupo, um determinado grupo de turistas. Eu sempre fui bom em oratória. A minha intenção sempre foi vender e a minha estratégia para vender sempre foi me relacionar. Então, eu me relacionava para que a venda acontecesse no automático. E aí, eu falava muito antes de vender. Eu encontrei um determinado grupo de turistas e estou lá vendendo água para um desses turistas. E nesse grupo, tinha um grupo de pessoas falando que o Brasil já tinha dado o que tinha que dar e que eles estavam indo embora do Brasil, em resumo. Aí, eu terminei de vender água para esse turista e virei para os outros e falei, olha, desculpa incomodar, desculpa intrometer, mas o Brasil não está nessa crise toda que vocês estão relatando aí, não. Aí, um deles levantou e falou, cara, você coloca no seu lugar, você é o retrato da crise. Você vende água na praia. Acorda, irmão. Você está no sub do subemprego que você quer? Você acha que você é quem? Por isso que eu estou indo embora desse Brasil, por causa de ignorância como você. Porque no Brasil, até um cara igual você pensa que pode falar de crise. Aí, eu pensei, pô, esse cara não sabe o que ele está falando, com quem ele está falando. Porque no Brasil, o preconceito é tão grande que o banhista pensa que ele vale mais do que o cara que está ali para lhe servir. E se eu estou ali para servir aquele cara, eu tenho o mesmo valor daquele cara. Mas no Brasil, o cara acha que ele é mais. Costumo brincar com isso. Quer conhecer o ser humano, leva-o em um restaurante e repare como ele trata um garçom. E na praia, a mesma coisa. Eu sou o garçom da praia. Então, coloca um bilionário na praia e repara como ele vai tratar o ambulante, vendedor de água que vai passar por ele. Ali ele se descreve, ali ele se revela. E eu olhei para aquele cara e falei, pô, ele não sabe o que ele está falando e com quem ele está falando. Quer saber? Eu vou falar de crise. E aí fui para casa. Eu morava em uma casa que, sei lá, esse estúdio que eu estou aqui é muitas vezes maior do que a casa que eu morava. E aí eu não tinha nem móvel na minha sala. Tinha um pequeno rack, uma televisão daquela de tubo gradando. Eu peguei o celular, encostei na televisão e falei. Nem falo grave, eu falo que eu falei o vídeo da água. Porque para mim era a prática do dia. Diária. Eu queria mostrar para aquele cara que dava para fazer alguma coisa. Que era pegar 10 reais e através daquele 10 reais comprar meio saco de gelo, um pet de água, ou seja, dois de água, um fardo de água. E comecei a oferecer essa água e pegar o dinheiro desse primeiro pet e tentar fazer o segundo e pegar o dinheiro do segundo e tentar fazer o terceiro. E passei uma matemática lógica com início, meio e fim. Inclusive, eu nem dei a dica de começar tendo 10 reais. Eu dei a dica de se relacionar para pegar 10 reais emprestado. E no final eu falei, já que você conseguiu o lucro, volte lá e pague aquele cara que te emprestou, que isso vai manter a porta aberta. E aí dei essa dica toda com início, meio e fim, finalizei provocando. Falei, agora sabendo que tem algo que dá para ser feito. Se você não se propõe a fazer esse algo, aí a crise já não está mais no Brasil, está em você. E aí eu falei, pega a visão. Que é uma gíria carioca, é um dito nosso de favela no Rio, de comunidade no Rio. Porque no Rio nós não falamos favela, né? Favela é só a da Rocinha que é nome próprio, o resto é de comunidade e o complexo. Complexo é uma quantidade de comunidades em um só local. E aí é uma gíria nossa. Falei, pega a visão. No automático, assim, sem ali ter a intenção de fazer do pega a visão um bordão, sem ali ter a intenção de viralizar. Eu nem conhecia esse termo viralizar, eu não era desse ambiente, não. O meu ambiente era areia, meu escritório era praia. E eu estava lá e fiz o vídeo, postei o vídeo e fui dormir. Tinha 800 pessoas no Instagram. Tinha 800, 800 e alguma coisa de seguidor quando eu postei aquele vídeo. Quando amanheceu o dia tinha 8 mil pessoas lá. E aí eu falei, cara, deu ruim isso aqui, vai dar ruim. Eu costumo dizer que era muita gente no lugar. E aí eu desci pro centro, falei, nem vou ficar lendo isso aqui não. A primeira vez eu vi minha página com mais 99 mensagens lá pra responder. Eu falei, nem vou abrir isso aqui, alguma coisa errada eu fiz. Vou pra prato, tarde eu vejo isso aqui. E aí fui pro centro pra comprar água. Quando eu chego no centro, o dono do depósito de água vira pra mim e fala, Mangueira, o que você tá fazendo aqui? A galera me chamava de Mangueira por causa da caixa do zopor, porque eu criei uma forma de me diferenciar dos demais. Era todo mundo sem camisa, todo mundo com a caixa branca, todo mundo com óculos na cabeça. Falei, cara, eu tenho que ser diferente dessa galera. Aí eu peguei uma camisa da Mangueira, que é a minha comunidade, coloquei um short verde, que tinha a ver com a camisa verde e rosa da Mangueira, peguei a minha caixa, que era branca, e fitela toda de verde e rosa. Aí de longe dava pra galera me ver, de geral, começou a me chamar de Mangueira. O dono do depósito de água virou e falou, Mangueira, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, como assim? O que eu tô fazendo aqui? Vivendo é água. Ele falou, cara, o Flávio tá te procurando. Falei, quem é Flávio? Só pra saber. Ele virou pra mim, pegou a minha caixa, colocou no chão, falou, sabe o Orlando City, aquele time que o Cacá joga, que a Marta joga? Eu conheci, é o dono daquele time. Aí eu pensei, mexe na tartaruga desse cara. Quando você vê uma tartaruga em cima de uma geladeira... Que milionário me procurando, fala, é, que eu fiz, velho. O cara vai me apagar, né? Se você encontrar uma tartaruga em cima de uma geladeira, não mexe com ela não, porque uma tartaruga não consegue subir em cima de uma geladeira. Foi alguém grande que colocou essa tartaruga lá. Eu pensei, mexe com a tartaruga desse cara. Falei, Tiago, só pode ser... O nome desse cara, do depósito é Tiago. Falei, Tiago, só pode ser o vídeo que eu gravei. Quando eu chegar em casa, eu apago esse vídeo. Ele falou, que apaga, você pirou. Sabe o nome, a Wiser Educação, o Powerhouse, o meucesso.com, o Geração de Valor? Falei, sei, é tudo desse cara. Esse cara, em resumo, Mangueira, esse cara é um dos bilionários do Brasil. Esse cara tá te procurando. Pensei, quando eu chegar em casa, eu apago que alguma coisa tem a ver com esse vídeo. Aí ele desanimou de tentar me convencer a fazer contato com o cara. E eu fui pra Copacabana. Quando eu cheguei na Copacabana, eu descobri que todo mundo conhecia o tal do Flávio. O Flávio, o Flávio, o Flávio. E eu não tinha Instagram na rua. O meu plano de internet, eu costumo brincar com isso, o meu plano de internet era daqueles que se você abriu Instagram na rua, lá se foi dados móveis. Então, eu só fui ver a mensagem do Flávio à noite, quando eu cheguei em casa. Quando eu cheguei lá, eu tinha 25 mil seguidores. Uma mensagem do Flávio, ela falou, ó cara, eu tenho uma página chamada Geração de Valor, meu nome é Flávio Augusto da Silva. E eu não sei se você já ouviu falar em mim, ou na página. Mas nessa página, eu nunca postei em nove anos um conteúdo que não fosse produzido por mim. E o seu vídeo chegou até mim, e o seu vídeo é tão impactante, que eu postei o seu vídeo. Eu vou pouco ao Brasil, mas eu quero encontrar com você. Eu quero mandar duas passagens para você, e quando eu for, eu quero encontrar com você. E aí, dali, começou essa história que o povo conhece. E aí, dali...